Olá, nesta unidade iremos abordar a ectrícia pós-hepática ou obstrutiva. Assim, no final da mesma, pretendemos que consigam descrever este fenómeno. A ectrícia pós-hepática ou obstrutiva é causada por uma obstrução dos canalícos biliares, muitas vezes por tumores ou cálculos biliares. Teremos que nesta circunstância, a bilirrubina é conjugada em termos hepáticos, mas não consegue ser drenada no intestino. Teremos, por isso, uma ausência de iluminação da bilirrubina ou uma diminuição de iluminação da bilirrubina nas fezes. Podemos ter mesmo fezes claras. Na realidade, a bilirrubina é conjugada essencialmente iluminada para o plasma e daí para a urina. E, por isso, vamos ter uma urina escura. Numa situação até mais grave, poderemos dizer que o rubilinogênio está completamente ausente da urina pois ele não decorre do metabolismo a nível intestinal e não é reabsorvido para poder ser eliminado pela urina. Obrigado pela vossa atenção.